Nasce uma mãe, nasce uma culpa. A frase é muito comum entre mulheres que vivenciam a maternidade. Seja por voltar ao trabalho, deixar o filho na creche ou precisar complementar a amamentação, as mães compartilham um sentimento muito comum. Bianca Lima, mamãe de primeira viagem de Eloá, fala como foi o processo para voltar ao trabalho depois do tempo em casa só cuidando da filha. Desde que eu descobri que estava grávida, eu fiquei pensando muito como é que seria tanto a saída para passar a licença maternidade quanto o meu retorno depois disso. E vi que as coisas não estavam muito no meu controle, que eu teria mesmo que colocá-la no berçário. Aí em outubro eu tive ela, fiquei quatro meses em casa, depois consegui um mês de férias e aí quando eu retornei em março, no finalzinho de março, eu tive que fazer a adaptação dela no berçário. Foi um dos momentos mais difíceis para mim, porque primeiro foi a indecisão, né? Se deixava ela com uma babá ou se deixava ela no berçário. E aí a gente optou pelo berçário, comecei efetivamente a trabalhar. No primeiro dia foi assim horrível, chorei quase o dia todo sentindo mesmo a falta dela. A culpa também aparece na rotina de Leila Cristine, que tem dois filhos de 7 e 14 anos. Tem que voltar ao trabalho e ao mesmo tempo você deixa uma pessoa tão indefesa, tão pequenininha, precisando tanto de você, do aconchego da mãe, tem a fase da amamentação, porque você retorna ao trabalho, mas ainda você está naquela fase de amamentação. Então interromper esse processo é doloroso, é difícil, mas se faz necessário. A própria família e amigos também podem criar essa sensação nas mães. Tias, avós e pais estão sempre querendo dizer o que se deve ou não fazer. Essa parte é bem dura, principalmente os antigos, eles não entendem, os mais velhos não entendem. Meu pai disse assim, isso vai ser até quando? O que você vai fazer a vida toda? Você vai deixar sua filha numa creche, num berçário, na escola integral? Você nunca vai ter tempo para sua filha? De acordo com a psicóloga Milena Mendonça, a situação dessas mães é realmente comum por causa das cobranças impostas pela sociedade. Ela sente que ela não é boa, suficientemente boa, vamos dizer assim. Eu não sou suficientemente boa, porque eu não estou integralmente com meu filho. Porque a sociedade diz que para ela ser uma boa mãe, ela tem que estar 24 horas por dia com aquele filho. Mas só que se a gente for pensar, imagine uma mãe 24 horas por dia sendo mãe e não tendo outras atividades. Mas a culpa geralmente é incutida não pelo que a pessoa tem de autoimagem, mas pelo que a sociedade julga como sendo a imagem daquela mulher. Milena também fala que a culpa exacerbada pode gerar transtornos físicos e mentais na mulher. Começa primeiro com o estresse, né? A pessoa começa a sentir constantemente estresse, né? E aí pode ser físico, isso, né? Com questões físicas, né? Tachicardia, sudorese, somatizar com algumas doenças, né? Imunidade baixar, você ficar mais constantemente doente, né? Com gripes, enfim. Também pode acontecer de você simplesmente mudar seu comportamento, né? Ficar mais agressiva, mais irritadiça, ou, nos piores casos, desenvolver alguns transtornos mentais mesmo, né? Como depressão, transtorno de burnout, síndrome do pânico. Entretanto, há formas de tratar o problema. De repente, pensar em outras atividades que ela possa fazer. Ela pode pensar em ajuda. Quem no entorno dela pode ajudar, né? Ela a cuidar desse filho. De repente, uma creche. Ou dividir as responsabilidades com o pai. Porque, sim, os pais têm tantas responsabilidades quanto as mães. Não é porque é mãe que tem mais responsabilidade. Não hesite em procurar uma ajuda. De repente, um profissional psicólogo. Porque aí você pode, de repente, ter esse momento para poder falar, expressar o que você está sentindo. O profissional vai te ajudar a você se empoderar como mãe também. Inclusive, de se posicionar, de pedir ajuda para esse entorno todo. E aí você vai se sentir muito melhor e vai ter uma maternagem muito mais tranquila e plena, né? De fato, feliz. São os meus tesouros. Por mais que eu passe o dia todo fora de casa, mas eu acho que, à noite, a gente compensa muito essa ausência diária que a gente tem. Nos sinais de semana, a gente está sempre junto. A gente está sempre fazendo alguma coisa diferente que os deixem felizes. A gente está sempre fazendo alguma coisa diferente que os deixem felizes.